NJ Productora presenta NJ Productora NJ Productora NJ Productora Olá, que tal Cubo? Minha gente, boa noite e bem-vindo a mais vista, que é a revista da noite. Como cada viernes, o ponto específico de Judith Valdés. E o dia de hoje é Autodornos, o centro, o verdadeiro centro das gomas na calle Duarte. Nós convidamos que nos acompanhem a conhecer um pouco mais do que é Autodornos, o centro, porque sabemos que todo mundo sabe e conoce a José Collado, a toda a familia, porque é um centro de familia e Autodornos, o centro. Pero hoje, desde este escenario, estaremos para vocês aqui na mais vista, na revista da noite de NJ Productora, marcando a pauta a seguir. Buenas noches a todos, este programa chega com o patrocinio de Cenevac, Centro de Negocios Vázquez Guzmán, com préstamos em general, cambio de cheques, cambio de dólares e muito mais. Supermercado Mi Pueblo, que é o supermercado do Pueblo, na calle Independencia, na cidade de Moca, com todos os produtos frescos e ao melhor preço. Supermercado Mi Pueblo, que próximamente estará inaugurando o farol do Pueblo. Bem-vindo ao ponto específico de Judith Valdés, Autodornos, o centro. Buenas noches, adelante. Bom, e neste momento nos encontramos com uma das pessoas clave deste negócio. Tu nome é? Ángel Hidalgo. Ángel Hidalgo. E, Ángel, que tu faz aqui em Autodornos? Eu le dou serviço ao cliente. Serviço ao cliente. E, mais ou menos, deste lado, na parte qual? Toda a área. Toda a área. Ok. Esta parte que temos aqui detrás de nós, que se desenvolve nesta área? Aqui, cambiamos certes, banda, tapas por goma, retificamos disco, alineación, montamos bateria, chequeamos em general de todo, de todo lo que... Ok. Ángel, que tempo tens trabalhando aqui em Autodornos, o centro? Seis anos vou ter. Seis anos. Ou seja, que tu és praticamente parte da familia de Autodornos. Exactamente. Me sinto como esse, comprometido com o José Collado, o que sabe. Ok. E que dirias aos clientes para que vengan a buscar os serviços aqui, ao centro? Que vengan, que, 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 que quando lleguen van a quedar encantados e nos van a recomendar a outros clientes para que estén aqui. Le vamos tener con toda confianza. Ok. Muchas gracias. Gracias por estar aqui con nosotros en La Mas Vista, que é La Revista de la Noche. Continuamos con ustedes, acá. Música Música